Beleza galera, tá começando mais uma agenda do final de semana de Tapes, confere aí os eventos junto comigo. Nessa sexta e sábado na Planet Dance tem todos os ritmos com os DJs residentes, tocando só as melhores pra galera. Damas liberadas até a uma da manhã. No Aldeia Pub nessa sexta-feira tem Marcelo Nomes e o couvert artístico é de 5 reais. No sábado tem show com Michael Filho e o couvert artístico também de 5 reais. E em Sentinela do Sul tem o tão aguardado rodeio. É a 24ª festa de aniversário de emancipação e também a 22ª festa campeira que ocorre nos dias 18, 19 e 20 de março.